Olá, Momento Esportivo 13 anos no ar, 13 anos dedicados ao esporte local e regional. Está começando na sua tela com as seguintes manchetes. Vem aí o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, coordenado, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Internacional. Julião está à frente, ele está no nosso estúdio e nós vamos bater um papo com ele, com Danilo, professor e tradutor. E também vamos bater um papo direto na Itália, ao vivo com o professor Fabrício. Ele vai falar tudo do país onde vai acontecer o Mundial da Modalidade. E tem mais, Sérgio Moreira precisa de cirurgia, precisa da sua ajuda e você vai ficar sabendo agora como fazer para ajudá-lo. A América Mineira, América Mineiro, vence, assume a terceira posição e você vai conferir agora no nosso Momento Esportivo. Essas e outras notícias, agora. Momento Esportivo Momento Esportivo, 13 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional. Você confere aqui no YouTube Momento Esportivo 20, pode fazer um like aí, aproveita e faz o like, clica no sininho para conferir todas as nossas transmissões ao vivo e conferir os programas já passados. E também você pode conferir aqui na VimTV em dois horários, meio-dia e 30 e 19 e 30 e na TV Gazeta Norte Mineira, canal 2, canal aberto. Estamos recebendo agora, meu amigo professor Julião, mestre das artes marciais, organizador, presidente da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Internacional. Meu amigo Julião, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Viu aí, cara? Cenário novo, 13 anos, você está na história, né, Julião? É, está humilde, mas não. Seja bem-vindo, Julião. Pô, mas muito obrigado pelo convite, por estar abrindo as portas para a Confederação, também para o mundo do Jiu-Jitsu. Estou muito feliz e, de antemão, já está aqui, ó. Essa aqui é a sua. Rapaz, que isso, mais um presente aqui. Isso aí, Adar. Caramba, tem que abrir, né, gente? Você tem só um presente aqui do Momento Esportivo. Aqui é o programa de todos os esportes. A gente abre ao vivo aqui, né? Não é para qualquer um, não, viu, gente? Olha, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Internacional. Vou mostrar aqui. Julião, presidente, deixa aqui para todo mundo ver. Começa tudo aqui, né? É aqui que começa. Quem quer aparecer, tem caramba, duas, hein? Essa aí é do técnico. Nossa Senhora. Para quem não sabe, Julião, além de ser mestre, professor, é o presidente da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Internacional. É também árbitro nacional e internacional. E ele está organizando o Campeonato Internacional, né? Pela Confederação. Julião, mais uma vez, obrigado, viu, cara? Eu que agradeço, Rubens, aí, a sua... Guardar. Pior que essas coisas eu não consigo usar, né? Porque é tão bonito que você tem que guardar aqui, né, gente? Muito obrigado, viu, Julião? Vou deixar aqui, olha que legal, cara. Julião, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Você faz parte da nossa história aqui, né? Desde quando tudo começou, sempre esteve aqui e vai estar sempre porque é nosso parceiro, nós somos parceiros da sua academia e da sua confederação. Nossa, eu fico muito feliz com esse longo ciclo de amizade, né? Deve ter uns 50 anos, mais ou menos. Pois é, está entregando a gente. Graças a Deus. A confederação, Rubens, está aí em vários países, né? Estamos aí com um projeto legal para todos conhecerem as regras, a questão de graduação, a importância da confederação para estar junto, né? Com os países para organizar sempre os campeonatos oficiais e alinhar, né? Essa questão de confederação, a gente vê muito assim que as pessoas não têm muito entendimento da importância de uma confederação. Mas a gente está aí, nesse trabalho aí bacana, agradecer a todos que estão abraçando e vamos agregar mais países aí para poder a gente fortalecer. Também está presente com o nosso professor e tradutor, tradutor da confederação, Danilo Lopes. Seja bem-vindo, Danilo. Boa tarde, Rubem. Boa tarde, pessoal que assiste. Mais uma vez, gente, voltando aí. É a segunda de muitas, espero. Hoje, a função de tradução não vai ser feita como a anterior, quando a gente esteve aqui. Nosso representante, o Fabrício, é brasileiro, mas em breve a gente volta para conversar mais inglês aqui também. Você lembra, né? Vai ter mais eventos aí, viu, gente? Eu estou sabendo que tudo acontece aqui no momento esportivo, né? Tem outros países além da Itália que a confederação está tendo contato para levar o evento para lá, né, Julião? Nós estamos na China, no Irã, Hong Kong, Malásia, na Itália, na Espanha, Estados Unidos, Colômbia, México, Argentina e agora a Polônia está com a gente também. E logo, logo vai vir Coreia, Japão e todos que quiserem abraçar a confederação, a gente está aí para recebê-los. Então, o primeiro campeonato é na Itália, né? É, vai ter o nacional na Itália. O professor Fabrício vai estar dando mais explicações sobre o campeonato. Está super empolgado e ele é um pouco imperativo, sabe? Até para lá que nós vamos agora. Vamos direto para a Itália, ao vivo, conversar com o professor Fabrício Nascimento. Fabrício, boa tarde aqui, boa tarde aí, né? São quatro horas de fereza, cadê o Fabrício? Ao vivo, direto na Itália. Ao vivo, vamos ver se o Fabrício caiu a conexão dele aí nesse site, estava conosco aqui. Caiu a conexão dele lá, estava ao vivo conosco aqui agora. Daqui a pouco ele volta para a gente continuar. Julião, já tem um abraço aqui no YouTube, Momento Esportivo Vim, você pode mandar seus comentários aí. A Cássio Souto, dando os parabéns. Aqui é o Cacinho, parabéns pelo ótimo programa. Pode mandar suas perguntas aqui, seus questionamentos para o nosso amigo Julião e também para o Danilo Lopes. Julião, voltou, Maurício? Está o seguinte, vou voltar à Itália, ao vivo é assim, tá, galera? Ao vivo, direto à Itália, com o Fabrício Nascimento, professor e um dos coordenadores na Itália. Fabrício, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo, tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Está legal. Como é que está o tempo aí na Itália? Está chovendo, está frio? É, o áudio dele caiu aí, nesse estado estava tranquilo o áudio dele aí. Fabrício, é melhor você melhorar seu áudio aí, caiu o som aí, enquanto isso a gente volta aqui e bater o papo com o Julião. É segurando aí, viu, Maurício, quando ele voltar. Ao vivo é assim mesmo, viu, galera? Julião, quantos países vão participar desse evento lá na Itália? Ô, Rubens, esse é um campeonato nacional italiano, é como se fosse o campeonato brasileiro. Então, são as equipes da Itália que estarão lá, presentes no campeonato nacional, que é como se fosse uma festa na inauguração da confederação lá na Itália. Quais os critérios para participar? Quem está no Brasil pode participar também na Itália ou só quem mora na Itália? Se ele for filiado em alguma academia na Itália, ele pode participar, né, que ele vai ter o seu registro, tudo certinho, e não tem problema nenhum. Eu sei que você já tentou fazer em outros países, já estava até marcado, agendado, infelizmente veio a pandemia e não pôde fazer. Primeiro é a Itália, e já tem programado em outros países ou não? A China vai fazer agora em abril, acho que 22 de abril, Open China, e, nossa, nós estamos até surpresos que o pessoal gostou muito do propósito da confederação. Eu não esperava ser, assim, bem recebido, e eles gostam muito desse profissionalismo que levam para eles. Então, assim, mês de abril tem o aberto da China, e depois a gente vai fazer, talvez, o Mundial Nougui, que é o Mundial Sem Kimona. Danilo, a gente está falando muito com o Julião aqui, mas o Danilo também é experiente, ele já morou no exterior há muito tempo, né, você esteve nos Estados Unidos, né, Danilo? Conta para a gente como é que as pessoas dos outros países encaram os brasileiros, a gente sabe, no futebol todo mundo já conhece, no futebol, no vôlei, no basquete, como que é aceito as artes marciais em outro país, no caso de você que morou nos Estados Unidos? Sim, Rubem. Nos Estados Unidos, mais particularmente, onde eu passei mais tempo, o pessoal conhece muito o jiu-jitsu, o próprio UFC, que se tornou muito popular, e toda a parte de luta de chão, acabou atraindo bastante atenção, por conta do Brazilian Jiu-Jitsu, ou do jiu-jitsu brasileiro. Então, muita gente passou a conhecer o esporte, ok, muita gente passou a conhecer, muita gente idolatra o jiu-jitsu brasileiro, inclusive, muitos campeões do Brasil acabaram migrando, e muitas pessoas passaram a se interessar, não somente lá, com toda a popularidade, já trazendo agora para a Europa, como a gente havia falado, e vamos falar com o Fabrício, não somente na Itália, mas em muitos outros países, também há presença de jiu-jitsu, tem muitos brasileiros, inclusive, que vivem disso fora, e é um campo ainda a ser bastante explorado, na Europa ainda tem um mercado gigantesco, tem muita gente interessada, tem muita facilidade de acesso para países, de um país para o outro, de acessar competições, as viagens são facilitadas, por conta das distâncias curtas, as passagens aéreas são baratas, passagens de trem, de ônibus, então, uma vez estabelecida essa rede de contatos, e toda essa logística, muita gente que se vier a se interessar, vai poder se deslocar, vai poder sair de um país como Portugal, ir para um campeonato na Itália, na Polônia, na Alemanha, e vice-versa, diante dessa locomoção facilitada que a gente tem lá, então, a gente espera alcançar isso aí, num trabalho contínuo, de pouco em pouco, e aos poucos a gente chega. Tem gente mandando abraço aqui, o Wagner Alcântara, falando do nosso mestre Julião, sempre engajado em prol do esporte de Jiu-Jitsu, levando o nosso esporte para ser evidenciado como merece. Ele é seu aluno, mauzão. É o mauzão. Legal. Julião, você é esporte com a vontade. É difícil levar o esporte, aqui no Brasil é muito difícil, você que foi para o exterior, engajou, deu treinamento para a polícia, é mais difícil levar o esporte aqui no Brasil do que no exterior? Ah, com certeza, Rui. Diz aqui, Rui não, o Rubens, até errando o nome dele, daqui a pouco ele me xinga. Rubão. Aqui no Brasil existe muito ciúme, a gente encontra muita barreira, como se diz, santo de casa não faz milagre. Até aqui mesmo, na nossa cidade, a gente encontra essa questão dessa barreira. O esporte aqui não é valorizado. A gente fica até sentindo uma confederação saindo aqui do norte de Minas, alcançando o mundo inteiro. Eu fico até sem saber o motivo, o porquê. Eu acho que é um pouco de ego, ciúme. Mas eu decidi trabalhar dessa forma. E se Deus quiser, um dia a gente vai fazer um campeonato grande aqui na nossa cidade. Se Deus quiser, se a gente restabelecer a conexão lá com o Fabrício, a gente retorna aqui, né, Maurício? Enquanto isso, a gente... Olha lá, retornou. Fabrício, está me ouvindo bem agora? Direto da Itália. Não, não está bom o áudio dele. Nós vamos fazer assim, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, a gente restabelecer a conexão com o Fabrício, direto da Itália. Momento Esportivo ao vivo, 13 anos no ar. No YouTube, Momento Esportivo 20 e na TV Gazeta Norte Mineiro. Já, já a gente volta.